Meus amigos, vocês sabem que para uma empresa manter a liderança absoluta no segmento não é uma tarefa fácil. Isso exige muita determinação, minha, dos meus sócios e de nossos colaboradores. Pois você sabe que há uma concorrência acirrada, mas as óticas de Ipanema há 9 anos mantém a liderança o top of mind. É isso mesmo, pois nós temos um compromisso sério com você o tempo todo. Você sabe que eu estou no mercado há mais de 40 anos e as óticas de Ipanema têm 33 e eu estou presente em nossas unidades todos os dias. Portanto, se você vai procurar soluções definitivas para as suas questões e seus óculos, não pense duas vezes. Óticas de Ipanema, líder absoluto. Mais uma diferença das óticas de Ipanema em relação às demais. As óticas de Ipanema desenvolveu as marcas próprias, armações, óculos de sol e lentes. São produtos de altíssima qualidade com preço justo, com preço que vai caber no seu orçamento. Amações a partir de R$ 29,90. É isso mesmo. Portanto, ao procurar a unidade das óticas de Ipanema, pense nas marcas próprias. Agora, compromisso com preço justo o ano inteiro, ninguém melhor do que a Cássia. Cássia, você está aí na loja? É com você, minha querida. Isso, Silvio. Eu estou aqui na loja e já separei testas lindas. Tem, por exemplo, Kit Ipanema, armação mais lentes, mais um solar por apenas R$ 149,90. E tem armações diversas, masculinas, femininas, com excelentes preços, a partir de R$ 49,90. Tem solares lindos também, das marcas exclusivas, a partir de R$ 69,90. E claro que tem as principais grifes. Por exemplo, Ray-Ban, a partir de R$ 380,00. Carreira, a partir de R$ 375,00. Pode parcelar em 10 vezes sem juros. Tudo isso e muito mais é uma ótica de primeiro mundo para todo mundo, de longe a número 1. O telefone é o 2104-6000. Ótica Ipanema. O telefone é o 2104-6000. Obrigado.